Fala galera, tudo bem? Marcos Pedro falando aqui. Hoje eu vou falar para vocês como tocar a reharmonização que eu fiz para a música Estrela da Manhã, tá bom? Primeiro que ela é uma versão que eu fiz uma métrica em 7x4, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um groove em 7x4, que daí você vai conseguir pensar melhor na hora de executar a música, tá bom? Então, vamos fazer aqui um Dó 7 e 1 maior. Se eu fosse tocar em 4, eu faria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu iria subdividir cada tempo, né? 1, 2, 3, 4, fica ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então agora eu vou tirar o último meio tempo dessa métrica. Vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou eu posso pensar assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E assim por diante, beleza? Então essa música você vai precisar pensar nessa métrica para você conseguir tocar. Estou chegando aqui mais próximo de você porque eu vou tocar a reharmonização bem devagarzinho para você conseguir compreender, tá bom? Começa com esse acorde quartal. Aqui eu faço uma pestana. Então eu faço esse movimento aqui, ó. E agora começa a música, pessoal. E agora começa a música, pessoal. E agora começa a música, pessoal. E agora começa a música. E aí vem a música, pessoal. E aí vem a música. E aí vem a música. Aí vai para a letra C. Agora é que é legal, ó. Voltou na intro. Beleza? Então, ressalvas que eu tenho a fazer aqui, ó. Algumas partes. Por exemplo, com o passo 6, a gente faz essa Lá menor. Lá 7 e nona aqui, ó. Se eu for colocar a pestana, fica 13. Mas eu faço aqui, ó. Para ir para a Fá. Beleza? Outra ressalva que tem é essa parte aqui, ó. Na letra B, ó. Esse aqui é um Mi. Com a sétima e a décima primeira. Aumentado. De novo aquele acorde. Aí Ré, bemol, sétima maior. Beleza. A penúltima coisa que eu tenho a falar sobre essa música. O compasso 20. Ó, vamos ver. Aí vem aqui, ó. Nessa partinha. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Entendeu? Pelo teu imenso amor. Aí muda. E o final ali, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Sol sustenido. 7 e nona. Sol sus. Fá sustenido, sai do sus. Fá, sétima maior. Mi. Sus. Mi bemol, sete nona. Só que eu tenho que colocar a nota da melodia na ponta. Faço o Ré. E já vou pro Mi bemol. Então fica assim, ó. Te adorar para sempre. Beleza, galera? Então essas foram as dicas pra você tocar a reharmonização da música Estrela da Manhã. Essa reharmonização que eu fiz. Se você tiver interesse na partitura dessa música, tem um link aqui embaixo desse grupo, aqui embaixo desse vídeo, na realidade, que você vai entrar no grupo lá do Telegram. E nesse grupo você não vai ter acesso apenas a essa, mas a todas as reharmonizações que eu já tenho feito. Você vai ter acesso a todos os materiais e lives que eu estou produzindo. Tudo gratuito. É só clicar no link aqui e ser abençoado. Foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Deus te abençoe. Tamo juntos!